Não fica meio zonza depois da apresentação? Fica um pouquinho zonza? Fica zonza? Fica um pouquinho zonza? É, o cabelo, a cabeça... Você quer tentar? É? Você quer tentar? Eu vou tentar em casa. Tentar, tentar. Eu vou tentar em casa. Vai, 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 vai. Vamos lá, tia. Vai para a respiração voltar ao normal, depois de bater cabeça. Tenta aí, você vai ver, meu. Eu não sei bater cabeça. Ah, vai sim. Vai, joga a música aí, vai. Vai, vai, vai. Não é fácil, não. Ele tem futuro, não tem futuro. Eu estou falando sério, não é fácil, não. Então? Eu fiz um pouquinho, já fiquei meio zonzo. Já vai tomar nosso lugar já, nas boas. Meio zonzo, não fica? Sim. Fica, fica, fica tonto. Eu vou treinar esse negócio de bateria. Ficou zonzo, está vendo homem aqui? Opa! Estou em dúvida agora. Vamos fazer o seguinte. Você vai ter que escolher. Não adianta você correr. Eu tenho que escolher. Eu tenho que falar o seguinte. As duas são maravilhosas. Sim. E no começo, eu fiquei impressionada porque ela manteve o equilíbrio embaixo, que é uma coisa bem complicada, com salto e batendo o cabelo. Quando você dança, você mantém o equilíbrio embaixo? Eu? Ratinha, é meio difícil porque eu tenho tanta gravidade lá que eu sempre fico pra baixo. Quando você dança, você não tem que manter... Você não é dançarina? Sou. Claro que eu sou. Você não tem que levantar as pernas assim? Sim. Então. E não tem que levantar. Mas você acha que eu fico pendurada no ar? Não. Mas você tem base. É muito difícil a base aqui embaixo segurar? A base. Depende, Ratinho. Eu tenho uma boa base lá embaixo. Você, na verdade, você é meia desproporcional. Vamos falar a verdade. Eu sou uma mulher desproporcional. Vocês ouviram isso? Você é meia desproporcional. Então, ele fica me perguntando. Se fosse proporcional, aí não tem problema, não tem equilíbrio. Mas você é meia desproporcional. Tá bom, tá bom. A gente depois conversa, viu? Quando você morava na Rússia, você era bonita. Quando você morava na Rússia, você era mais bonita. Eu era? E depois você foi pro Chile. Daí acho que se você casou... Eu acho que você casou lá no Chile. Meu marido te abandonou. Eu tô sabendo que você tá largada. É que isso aconteceu com cinco filhos, Ratinho. Então, você tá abandonada. Ninguém te quer. Você tá aí jogada pras traças. Então, aí você perde o equilíbrio. Ninguém me quer. Tá bom. Ah, boa. Deixa eu cuidar aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Rapaz, qual que é a frente? Vai. Ratinho, não pergunta onde que tá a frente não, viu? A frente da peruca, Lola. O quê? Ah, tem um negócio que enfia aí. Ai, Ratinho. Vamos bater a cabeça. Vai. Nossa. Como é que siga as tuas figas? Aí. Tem um outro embaixo aqui. Ai, Dupolinho. Pelo amor de Deus. A gente fica vendo em casa, fala, é fácil. Vem fazer aqui, meu de Bássio.